LAPINHA Ven a bailar comigo esa lupa Ven a bailar comigo essa lupa Ven a gozar comigo esa lupa Venha bailar comigo essa luta Venha gozar comigo essa luta Me gusta la piñeta linda Venha gozar com minha piña linda Oh, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso Que você gosta, você gosta da piña? Que você gosta da piña? Que você gosta? Que você gosta da piña? 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 A piña é a fã... 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 Venha bailar comigo essa luta Venha bailar comigo essa luta Venha gozar comigo essa luta Essa luta É a fã... É a fã... Som-mi-lumba 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 Vem na bala comigo, essa lumba 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 Que lhe gosta, lhe gosta da peça Vem a bailar comigo dessa luta Vem a bairar comigo dessa luta Vem a bailar comigo dessa luta Vem a bairar 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 comigo dessa luta La pinha, la pinha, la pinha, la pinha.